Você quer garantir que nunca mais vai errar questões de análise combinatória no Enem? Meu nome é Gabriela Maretz, professora de matemática aqui da Descomplica. E a ideia nesse vídeo é fazer com que você consiga, de uma vez por todas, entender e diferenciar os diversos agrupamentos de análise combinatória. Quais são eles, né? A gente tem aí a permutação, a gente tem o arranjo e a gente tem a combinação. E aí eu sugiro que você fique até o final desse vídeo para perceber que, na verdade, você só precisa fazer algumas perguntas para você mesmo sempre que você for resolver um exercício ou uma questão de Enem que fale de análise combinatória. Você quer uma preparação para o Enem completa e focada? Com exercícios, revisões constantes e materiais que vão muito além de videoaulas? A Descomplica é mais do que um canal do YouTube. É só clicar no link abaixo para assinar com desconto e começar agora mesmo. Gente, vocês sabem que matemática se aprende exercitando, praticando e não só assistindo o vídeo. Então, clica no link da descrição, vai lá na plataforma da Descomplica e resolva os exercícios. Faça nossos simulados e se você não é nosso aluno, aproveita para assinar. Está pronto para dominar a matemática no Enem? Agora é a hora de testar os seus conhecimentos com o nosso simulado completo e questões exclusivas. São vários exercícios e cobrem tudo o que mais cai no Enem para você treinar e gabaritar. Bora acelerar nessa reta final? Clica no link da bio e começa já a resolver as questões que vão te levar à aprovação. E hoje é dia da gente, de uma vez por todas, desmistificar as questões de análise combinatória. Esse conteúdo carrega aí um estigma de ser um conteúdo difícil. E aí eu arrisco dizer que a dificuldade dele está por conta da diferenciação do agrupamento que a gente vai utilizar para resolver as questões de análise combinatória. Quando eu falo de agrupamento, eu estou falando da decisão de se uma determinada questão é de permutação, se uma determinada questão é de arranjo ou de combinação. Essa decisão é muito difícil de ser tomada. E aí qual é a sugestão? A sugestão, e essa é uma sugestão de ouro, é que você se coloque no lugar de quem está realizando aquela ação. E uma vez que você se coloca naquele lugar, você pergunta para você mesmo se o que você está fazendo é uma escolha, é uma troca, se for uma escolha, se essa escolha é uma escolha ordenada ou não ordenada. Ou seja, uma boa leitura e uma boa estratégia garante a você muitos acertos em questões de análise combinatória no Enem. Bora iniciar, então, o estudo da análise combinatória falando do primeiro tipo de agrupamento combinatório, que eu vou chamar de permutação e que a grande maioria dos livros didáticos assim também denomina. O que é uma permutação? Se a gente for buscar na língua portuguesa um sinônimo para a palavra permutar, o sinônimo vai dizer que é uma troca, que é quase que um embaralhar de coisas. Uma troca de posição entre elementos de um determinado conjunto. E a permutação é exatamente isso. Em combinatória, a gente percebe exercícios de permutação quando a gente vê questões de fila, quando a gente vê questões de roda, quando a gente está ali de frente com uma questão de anagrama, por exemplo, seja com repetição ou sem repetição. Então, sugestão que eu te dou. Se você ouvir ou se você ler a palavra permutação, você vai associar essa palavra à troca, à ideia de troca. Beleza? Então, permutação é igual à troca. E aí, de que tipos de troca que a gente pode falar? A gente pode falar de troca sem repetição, com repetição, e uma troca específica, que é essa troca circular, que a gente chama de permutação circular. Vamos começar falando da permutação simples. O que é a permutação simples? É quando você tem ali uma série de elementos e você deseja trocar esses elementos de posição, mas todos eles são distintos. Isso é o que caracteriza uma permutação simples. Um exemplo seria uma questão de anagrama sem repetição de letra alguma. E aí, como que a gente calcula? Essa é a primeira fórmula que eu vou trazer para você. A gente vai chamar de permutação de n elementos o produto de n vezes n menos 1, vezes n menos 2, ou seja, a permutação de n elementos é dada por n fatorial, ok? Essa é a permutação que a gente chama de simples. Agora, pode acontecer de alguns elementos aparecerem aí repetidos nessa permutação? Pode acontecer. E quando esses elementos se repetem, a gente está falando de permutação com elementos repetidos. No caso, as permutações com elementos repetidos, precisam ter aí duas informações relacionadas. n, que é a quantidade de elementos do conjunto, e as quantidades das repetições, que aqui eu vou chamar de a, b, c, e assim sucessivamente. Como calcular a quantidade de permutações com repetição? A gente vai fazer n fatorial, ou seja, é muito parecido com a permutação simples, só que a gente vai dividir pelas repetições. E aí a gente tem repetição do elemento que aparece a vezes, a repetição do elemento que aparece b vezes, a repetição do elemento que aparece c vezes, assim sucessivamente. Essa é a permutação com repetição. Muito bem. Para fechar, a gente tem a permutação que a gente chama de permutação circular. O que é uma permutação circular? É quando a gente está trocando de elementos, trocando de posição, perdão, os elementos de um determinado conjunto, de modo circular. E aí como que a gente calcula? Permutação circular de n elementos vai ser dada por n menos 1 fatorial. Palavra-chave, já que você sabe o que é uma permutação a partir de agora. Permutar é trocar. Se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo, e aí você não vai perder nenhum conteúdo como esse. Aí você pode me perguntar, Gabi, todas as questões de combinatória vão ter como solução o uso da permutação? A resposta é não. Não necessariamente. A gente pode também ter questões de combinatória sobre arranjo. Só que arranjo, ao contrário de permutação, não faz só uma troca de posição. Quando a gente fala de arranjo, a gente está falando, antes de tudo, de escolha. Aí você vai também me perguntar, Gabi, então escolheu é arranjo? Não. Para um pouquinho. Pensa. Existe um outro agrupamento combinatório que também faz escolha, e ele virá na sequência. Mas essa resposta é uma resposta importante. Então a primeira pergunta que eu sugiro que você faça ao ler um enunciado de combinatória é eu devo trocar ou eu devo escolher? Se você deve trocar de posição os elementos de um conjunto, você está falando de uma permutação sim. Seja ela simples, com repetição ou circular. Agora, se a resposta para isso é não, não. Você está fazendo escolhas. Escolhas pressupõem aí duas possibilidades. E a primeira delas é a escolha ordenada. Essa escolha ordenada é o que a gente chama de arranjo. Então, escolhendo aí, elegendo palavras-chave, eu diria que arranjo é a palavra-chave para você associar a essa escolha ordenada. A gente precisa lançar a mão da fórmula de arranjo para resolver uma questão de arranjo? Não necessariamente. A gente tem o princípio multiplicativo. Mas quando a gente fala em Enem, a gente está falando de questões com uma solução que precisa ser rápida. Então, se a gente puder, de uma forma rápida, associar a solução de um problema a um arranjo, a gente aplica a fórmula e já obtém aí a quantidade de subconjuntos, de um conjunto dado, com as características dadas no enunciado. Beleza? Então, eu vou te entregar a fórmula. O que a gente precisa saber para calcular um arranjo? A gente precisa saber que a gente tem um conjunto grande e esse conjunto grande, a gente vai dizer que ele tem N elementos. Então, a gente vai estar arranjando, a zão, desses N elementos de um conjunto, alguns deles. A gente vai estar escolhendo alguns deles. Quantos? A gente vai estar escolhendo P elementos desse conjunto. Beleza? Então, arranjo de N, P a P significa escolher de maneira ordenada num conjunto que contém N elementos, alguns deles. Quantos? P. E como que a gente calcula isso? A gente vai fazer N fatorial, que a gente vai dividir por N menos P fatorial. Sintetizando, pessoas, se o que você quer é fazer uma escolha ordenada, o que você está fazendo é um arranjo. E como que você calcula isso? Usando a fórmula de arranjo, que está dada aqui, ou o princípio multiplicativo. Comenta aqui embaixo quais são as suas maiores dificuldades com a matemática, que nos próximos vídeos a gente vai te ajudar. Então, a gente vai finalizar essa aula de hoje falando sobre combinação. E aí, qual é a grande diferença da combinação para os demais agrupamentos combinatórios que a gente já falou? Em relação à permutação, a diferença é imensa, porque a permutação não faz escolha de elementos de um determinado conjunto. Ela carrega todos os elementos do conjunto e só faz a troca de posição entre eles. A semelhança vai ficar por conta do arranjo. Combinação e arranjo são muito semelhantes. Em ambos os casos, a gente tem uma escolha. A gente tem um conjunto grande. Desse conjunto grande, a gente pretende selecionar alguns elementos. Só que o que é decisivo para eu escolher resolver um exercício de combinatório usando combinação e não usando o arranjo? No caso das combinações, a gente tem aí a ordem não sendo tão importante, não sendo tão relevante, não gerando um agrupamento novo. Então, quando a gente fala de combinação, a gente, de novo, está falando de um agrupamento combinatório onde a gente faz escolha. Então, a escolha é uma semelhança com o arranjo. Só que essa escolha, por sua vez, ela não é ordenada. Essa é uma escolha não ordenada. Clássicos de combinação. A gente pode falar em exercícios do tipo de formação de comissão, onde não há diferenciação entre cargos. Enfim, a ideia é que escolher A, B e C não seja diferente de escolher B, C e A. Que não seja diferente de escolher C, A e B. Então, trocando a ordem dos elementos escolhidos, a gente não tem um novo agrupamento. Então, combinação é uma escolha não ordenada. Beleza? Tem fórmula? Tem fórmula também. Dá para resolver utilizando o princípio multiplicativo? Dá. Mas eu vou te convencer de novo que a fórmula pode agilizar a solução. E a gente está falando de ENEM, a gente está falando de soluções rápidas. Então, para resolver por combinação, a gente vai primeiro botar o C, indicando que é uma combinação. C de combinação. Depois, na sequência, no índice, a gente vai dizer que N é a quantidade de elementos que esse conjunto possui. Dos quais, eu devo escolher P elementos. Combinação de NPAP, a gente vai calcular fazendo N fatorial, que a gente divide por P fatorial, vezes N menos P fatorial. Ok? Então, o que é importante que você faça? É importante que você primeiro decida estou trocando ou estou escolhendo? Se estou trocando, estou permutando? Se estou escolhendo, essa escolha é ordenada ou não ordenada? Seguindo aí essa linha de raciocínio, eu aposto que você não vai mais se confundir na decisão de qual agrupamento combinatório você vai utilizar na sua questão de combinatória do ENEM. Agora que você já sabe a teoria, é só colocar em prática. E na descrição tem duas coisas para você. O material sobre essa aula, para você baixar e continuar estudando. e o link para você acessar a plataforma da Descomplica para ter planos detalhados, redações corrigidas, simulados para você treinar e todas as aulas que você precisa para mandar muito bem no ENEM.